Olá, sejam bem-vindos. Vem chegando o Boletim FPR com as principais notícias da semana na Universidade Federal do Paraná. A Universidade recebeu na semana passada a visita de Mário Santos Moreira, atual presidente da Fundação Oswaldo Cruz, para uma palestra sobre os desafios da gestão pública no Brasil. O evento abriu o ano letivo do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da UFPR e aconteceu no setor de Ciências Sociais Aplicadas no Campus Botânico. Mário Santos Moreira, que é egresso do curso e foi eleito presidente da Fiocruz em março de 2023, voltou a conversa para um diálogo aberto com os estudantes. Segundo ele, a carreira acadêmica pode ser desenvolvida por caminhos como o serviço público nos setores ligados à produção do campo ou mesmo na indústria. Você pode acompanhar a íntegra da palestra, que foi transmitida ao vivo pelo YouTube, no QR Code logo abaixo. Curitiba e mais 26 cidades do Brasil recebem no mês de março a 13ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos, que procura trazer visões e debater esse tema no Brasil. Aqui em Curitiba, a mostra exibe 18 filmes com a temática, que envolve assuntos como o direito das mulheres, pessoas com deficiência, povos indígenas e a comunidade LGBTQIAPN+. As exibições acontecem na Cinemateca de Curitiba, na rua Presidente Carlos Cavalcante, número 1174, no bairro São Francisco. Já no Teatro da Reitoria, aqui na UFR, serão realizadas oficinas com educadores, com o tema Vencer o Ódio, Semear Horizontes. A formação e a programação envolvem o trabalho de professores do curso de História, Memória e Imagem e da pós-graduação em História da Universidade, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Cinema e Artes do Vídeo da Unespar e da Associação de Cinema e Vídeo do Paraná, a AVEC. O evento vai até sexta-feira, dia 22. Você pode conferir a programação completa no site do evento ou no QR Code logo abaixo. A entrada é franca. O outono se inicia nesta quarta-feira, dia 20 de março. A chegada da nova estação marca também uma mudança nas temperaturas, que estiveram bastante altas durante o verão. A tendência é que ao longo da estação, as massas de ar frio provenientes da Antártica e da América do Sul avancem sobre o Paraná, causando a queda nas temperaturas. Mas para o início da estação, a previsão ainda é de um dia parcialmente nublado, com pancadas de chuva isoladas e trovoadas. Essas e outras informações sobre a nova estação foram levantadas por Bruna Soares, repórter do Portal FPR, em parceria com o CIMEPAR. Se você quiser saber mais sobre a nova estação, acesse aqui a notícia completa. A ilustração botânica é uma expressão artística, mas que une também a observação, o desenho e o conhecimento científico em uma só representação. Esse trabalho, que é realizado com muita paciência e cuidado, é o tema do mais recente programa Estado da Arte, que entrevistou Diana Carneiro, ilustradora, que publicou recentemente a segunda edição do livro Ilustração Botânica no Brasil, editado aqui na UFPR. O episódio completo está disponível lá no nosso canal no YouTube. O boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe nossas redes sociais e também o canal da UFPR TV no YouTube. Por mais uma semana eu agradeço a sua audiência. Um grande abraço!